Comissão Nacional de Eleições, a atividade de educação cívica para eleitor Cira e Soco Lahane Oriental, onde prepara a eleição Soco. Comissão Nacional de Eleição, quinta-feira, a educação cívica para eleitor Cira e Soco Lahane Oriental, onde prepara a eleição de membro do Conselho Soco. Representante comissário do CNE município dele, Adão Soares, afirma e a atividade dele pode partir a informação da comunidade Cira com o ato eleitoral. Hoje, a Comissão Nacional de Eleições, município de Línea, realiza a atividade de educação cívica, focada em sensibilização para eleitor Cira e a comunidade Soco Lahane. O processo de eleição de liderança comunitária Cira no BMX acontece dia 28 de outubro de 2023. A atividade dele não é a primeira fase do município dele. E a Biba Né, se fez Soco Lahane Oriental, trindade do Amaral Pinto, apela para a participante Cira, a tua aproveita oportunidade onde a tenei com a balalauc, ele saou para o Conselho Soco. A CES, nós somos a lei número 9 para 2016, lei suku. A última décida de 2016, nós temos a presidência da República. A lei não é a atividade de tomate negra, o governo, o Estado, o Oriente dos Estados Unidos. A minha fala, a autoridade comunitária, a minha fatia, a tua mobilização, organização e a Tapao Tira. Enquanto Soco Lahane Oriental e a aldeia Hamotuk Sanuluricentolo, onde a população Hamotuk Rijun Sanuluricentolo, a atividade socialização, considera a fase da huluk, que não é a termina ou na, e a Soco Lahane e a Fulane, no fase da rua que se continua a lao e a Fulaneuén. Ezequiel Freitas, holandino-paisseco, RTT-Li. E aí, até os espectadores, a ter uma informação atualizada ou factuais, que está a lua inscrição. E aí, se inscreva no canal e ative o comentário, e ative o comentário no Fahe Tutan, no Mediacelo.